Sabemos que tem muito troll e muito a ficar no iDrift. Hoje, o Kami e o Revolta vou ensinar pra vocês aqui como que você resolve com isso, como você se lida com a ficar e troll. Fica comigo, eu sou o Zé, que seja bem-vindo à evolução. Fala time, como é que vocês estão? Velho, eu vou rodando no YouTube aqui, assistindo alguns clipes do Kami, do Revolta e dos jogadores de LOL mais famosos. E você percebe que lá também, velho, tem muito a ficar, tem muito troll. E isso já tem 12 anos, tá? Sem contar que os caras estão no rielo. E mesmo assim, eles pegam esse estilo de cara na partida. Nós vamos conversar sobre isso hoje, mas antes, primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que é, por que o Kami não dá FF e ele, nossa, ele me lembrou muito eu mesmo jogando, tá? Eu vou passar o clipe dele aqui e depois nós vamos comentar ele. Depois eu vou te mostrar como que você realmente deve reportar o game no iDrift, tá? Porque o Revolta vai provar isso pra vocês e o próprio Kami também. Não esquece de deixar o likezão aí, não esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui e vamos dar play nesse clipe. Se liga, ó, Kami explicando por que não dá FF quando cai com troll. Dá play. Eu não dou FF quando cai com troll, assim, porque eu gosto de ver até onde eles conseguem ir. Eu gosto de... Sabe tipo o National Geographic que você fica vendo as mulas no habitat natural, as zebrinhas, as gazelas? É tipo isso. Eu gosto de ficar assistindo. Como se fosse um documentário com os animais na selva. Eu da FF é como se eu estivesse desligando a TV. Melhor cara que ele faz. Eu gosto de ver as gazelas pulando. Mas é verdade, é por isso que eu não dou seu render. Eu gosto de ver até onde eles conseguem ir, qual o limite do potencial. Nunca se sabe. Vai que a gazela dá um coice no leão e sai correndo. Pode acontecer. E aqui chegou no ponto exato que é a mesma coisa. Por que eu não dou FF em partida? Às vezes vocês estão me vendo na minha live e falam FF logo ou não, velho. Vai que a gazela resolve roubar um ancião no final, entendeu? Então muita gente tilta quando tem troll, tem... A ficar não tem jeito, né, velho? Mas ainda assim eu tenho esperança. Vai que esse Afica volta? Ou vai que o cara de lá fica Afica também? Então até o final do jogo, normalmente eu fico lá assistindo os caras jogarem, já não tilto mais. Eu já aceitei. Você só aceita. Tipo, meu Deus, olha esse cara jogando de aero. Esse cara é muito ruim. Não tem como brigar com ele. Ou, ah, tá na base, ok. Vamos jogar um 4x5 aqui. Mas eu fico até o final por quê? Vai que esse cara aqui tá a ficar à volta. Vai que lá cai. Vai que, sei lá, o outro tem um troll maior no outro time, entendeu? Que vai entregar o jogo. E aí eu fico até o final vendo o que tá rolando, entendeu? Criando conteúdo, como a galera da live gosta de dizer. E eu me senti muito câncer aqui, velho. A galera fica dando FF, sorrendo. Eu falo, não, sorrendo é nada. Para me dar um sorrender de partida, é normalmente quando eu tô em 5 pessoas jogando agora que tem PT Full. Essa meta de PT Full aí que tá totalmente errado. Mas eu tô jogando PT Full e aí todo mundo morre. Os caras pegam o ancião e já estão com 3 drag. E eu falo, ah, tá sorrendo aí. Acabou. Ali não tem jeito mais. Mas fora isso, velho, eu vou ficar na partida até o final. Eu chego ao ponto de quando eu ter alguém trollando o meu time. Ou, tipo, alguém revoltadinho. Às vezes os caras ficam revoltadinho na base. Pra ficar, né? E ficam andando pra lá e pra cá na base. Só pra não tomar punição. Eu falo, ok. Vão jogar o mais tryhard possível. Pra fazer você ficar 20 minutos na partida. 30 minutos, se for possível. Parado nessa base aí, sem fazer nada. Só esperando. Se aprender a não ficar, ficar. Eu não vou dar o gostinho dele de dar surrender. Não vou dar o gostinho de jeito nenhum, velho. Eu me senti muito câncer nisso. Agora, eu separei aqui pra gente também o clipe dele reportando e do Revolta reportando. Porque vocês estão achando que o repórter não funciona. Mas é vocês que não sabem reportar no Idrift. Vocês têm que fazer igual eles fazem. Quer ver? Tá na mão o clipezinho do Revolta. Final de jogo. Mestre. 51 PDLs. É o mestre do LoL PC. Tá aqui. Tô te falando. Tem troll em todo lugar. Mas vamos lá. Olha o repórter do Revolta. Se esse cara não tomar banho, eu sou um força rebaixado. Você acha que a Riot vai discutir isso? O Revolta é um força rebaixado. Bando o cara. Olha o outro. Ele reportou mais um. Tá esquisito aqui no Play do Amor. Amigo nesse game. Dá uma investigada aí. Trapaça. Aprenderam, né? Aprenderam aí como é que você tem que reportar os caras, né? Você acha que é só o Revolta que reporta assim? Olha o caminho aí, ó. Reportar esse cara carente, cara. Só preciso ter uma ideia que funciona o report desse jeito, tá vendo? O report do LoL tem que ser diferente. É porque a gente não entende ainda. Mas depois que a gente pegar, pode reforcionar. É questão de tempo, velho. Olha lá. Provavelmente não recebeu amor na vida até o momento. Altas chances de ser em céu. Então, talvez, acabe nem recebendo o futuro próximo. Extremamente chato e desagradável de ter na equipe. É nóis. Tag VivoSus. Vamos que vamos. É aí. Tá entendendo? Vocês que estão fazendo errado, velho. Não tem jeito. Por que que tem um clipe na minha tela? Atenção. Proibido de chamar o Maio de gostoso no CBLOL. Vou ter que assistir isso aqui já, já. Mas, tá aí na tela aí como é que você deve reportar aos caras que você fica pistola com eles, tá? Você vai lá e posta lá. Ah, não. Trollando. Não, não é, velho. Você tem que explicar pra Riot. Porque os caras que lê lá, eles têm que se divertir enquanto lê o comentário. Você tem que falar, velho. Se isso aqui não for troll, eu sou um Corsa. É isso, entendeu? Aí funciona os bans. Estão vendo aí os profissionais. Os caras estão zoando, velho. Estão zoando tão completamente. Mas falando um pouquinho sério antes de finalizar o vídeo, velho. Eu entendo totalmente a parte dos troll, dos FK. Eu entendo que não tem como você fazer isso. Na época que eu jogava Dota, que tinha o chat de volta. Vou até tirar esse fone aqui. Eu ainda tentava converter troll. Juro pra vocês. Juro, 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 juro. Eu jogava um bicho chamado Void lá. Ele é a The Carry. Seria o Jinx aqui, tá? Uma The Carry. Sei lá. Não tem nada a ver com a Jinx, mas seria um cara que é pra carregar no final de jogo, né? Aí o que acontece? Às vezes eu entrava em jogo e lá não tinha escolha de rota, não. Era rota aleatória. Mesmo que tem, mas tem nada que você não quer. Mas vamos lá. Eu entrava no jogo e aí tinha outro cara que queria ser The Carry. Ou dois, às vezes, entendeu? E aí eu falava, não, velho. Deixa eu jogar de Void. Deixa eu jogar de Void. Picava. Que aí era assim, né? A gente começa assim. Não, você vai brigando nisso. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. E picava. Pá! Picava o Void lá e tal. E aí o cara picava também. E aí pra mim não brigar, eu tentava conversar. Beleza. Ok, faz aí o The Carry, eu vou fazer o suporte pra você. E fazia o The Carry de suporte pra tentar converter o cara e falar, não, vai funcionar. Relaxa. E aí a gente jogava. Se caso o cara fosse muito ruim, né? Eu começava a roubar o farm dele e jogava como The Carry no final de jogo também. Mas aqui no iDrift e no próprio LoL não tem chat de voz, velho, pra conversar isso. Pra tentar convencer o cara que vai dar certo. Não vai funcionar, velho. Digitado, não tem o mesmo impacto, entendeu? Então simplesmente aqui eu falo, tá, joga aí, eu jogo aqui e se der bom, deu bom. Mas eu jogo até o final, eu só não tilto, entendeu? Então o máximo que eu acho que tem que fazer é o seguinte. Não tilta. Não dá rage. Tem um outro clipe do Cammy, eu vou tentar achar aqui agora. Ele fala o seguinte, ah, como não dá rage? Acho que eu não tenho assim. Aí ele falou assim, velho, pega uma bolinha de cachorro e vai morder. Que aí você não vai dar rage. Vamos procurar esse clipe, quer ver? Falei que eu ia achar e ó, são 18 segundos. Escuta aí, ó. Dar rage afeta muito na partida, dá algumas dicas. Como assim? Dica de como não dar rage? Compra aquelas bolinhas que você dá pra cachorro morder e começa a morder. Quando você for dar rage, você morde a bolinha. Tem a bolinha, mas eu não achei. Eu queria trazer ela aqui. Não dá pra você morder, não. Mas, velho, se você der rage, só vai, tipo, ferrar seu psicológico. Na próxima partida você vai estar com raiva, entendeu? Você não vai estar jogando normal. Você simplesmente não vai conseguir ganhar por causa disso. Não vai mudar em nada. Então, dá uma bolinha de estresse e fica apertando ela. Eu até tenho aqui. Eu tinha ela aqui do lado, mas nem achei. Senão eu ia trazer pra vocês. Pega aquela bolinha de estresse, fica apertando ela e fala, velho, deixa quieto. E, sei lá, assiste o National Geographic lá, entendeu? Assiste a mula jogando lá no habitat natural dela e aceita, entendeu? Vai que dá a sorte de roubar um SEO, igual eu te falei. Você ainda ganha essa partida. Aí você fala, é, milagre. Ótimo. Vamos continuar. E aí, pra frente você vai. Não tem muito o que a gente resolver nesse momento. E, pelo que eu tô vendo aqui, mesmo lá no LoL PC, né, velho? A galera não toma ban. Você vê que no clipe do Revolta, ele zoa no ban, né? Ele fala, vou reportar e tal. Zoa lá no ban e tal. E a galera fica zoando, ah, você é um costa, você é um costa, você é um costa. Porque, pelo jeito, não arrola esse ban, assim, tão pesado lá. É que eu não joguei, então eu não tenho exatamente certeza disso. Tomara que a Kenoid Rift e a Riot tenha olhado, olhe pra isso, né? Eles falaram que estão olhando, só não estão comentando. Mas, tomara que ele olhe pra isso, arruma esse matchmake, arruma o Zafikai Troll pra ficar melhor do que o LoL PC ainda e trazer pra cá. Mas fala pra mim aí, você concorda com os caras? É assim que tem que reportar mesmo? Tem que morder uma bolinha pra não dar rage? Ou não tem jeito mesmo, é ficar tiltado, largar e só jogar daqui duas horas? É isso, time, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou, fui!